Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o Rovô Tonico. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer muito a vocês que estão inscritos no canal, vocês que nos seguem, é você que não se inscreveu, né? Venha fazer parte da nossa família. E eu queria pedir muito para vocês ir lá no Instagram, quem puder ir lá no TikTok também. Lá no TikTok, no Quai, são outro tipo, sabe? Estou tentando colocar um dia a dia por lá, porque nós estamos precisando desses crescimentos nas redes sociais para nós continuar o nosso trabalho. Como eu falei para vocês, nos outros vídeos, nós estamos passando por dificuldades, nós estamos sendo atacados, tem pessoas pegando os nossos materiais para fazer o mal. Infelizmente, do jeito que o bem existe, o mal também existe. Pessoas que não querem sair, não querem ir à luta, aí ficam denegrindo a imagem dos outros. Mas é desse jeito, né? Nós guardamos mágoa, porque nós não somos de guardar mágoa, nós somos da paz, nós somos pessoas humildes, que trabalhamos para o bem. E o nosso trabalho aqui, ele tem essa importância, que é levar o bem. Nós temos muito trabalho ainda para fazer. Eu não queria parar de filmar. Eu gostaria de continuar tendo vídeo, né? Colocando todos os dias, mostrando o nosso trabalho, atendendo as pessoas, atendendo as famílias. Estamos com uma dificuldade aí, eu acredito que vai passar. E com a ajuda de vocês, né? Vocês vão nos ajudar todos os dias, pessoal. Nós estamos colocando vídeo, uma hora. Vocês vão lá e procuram Jack Aventureira no YouTube, porque o pessoal, o YouTube também não está entregando, não está colaborando. Então, estamos com vários tipos de dificuldade por esse lado. Mas tudo bem. Nós, por enquanto, nós estamos ainda lançando todo dia. Não sei como é que vai ficar lá mais para frente, né? Mas eu acredito que vai dar certo. Eu tenho muita fé em Deus. Nós estamos aqui por causa dEle. Nós estamos aqui com a autorização dEle, pela vontade dEle. Que se não fosse pela vontade dEle, nós não estaremos aqui. Nós só estamos aqui porque Deus nos permitiu. E vocês só estão aqui com a gente porque Deus também permitiu. As nossas orações continuam. Não percam a fé. Pedem com fé. Tudo que a gente pede com fé, a gente alcança. E Deus abençoa muito as pessoas que oram. Então, não deixem de orar. Orem todos os dias. Orem por vocês. Orem por nós. Orem por todos os inscritos do canal. E nós estamos na quarta-feira, naquela comunhão, né? Todo mundo junto às oito horas orando. E também estamos orando na sexta. Agora, na sexta, nós não definimos um horário que está meio aberto a nossa agenda. Começa aí das sete para frente, mas vai até aí para meia-noite. E vocês que estão aí, então, dá essa ajuda para a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós viemos aqui fazer essa investigação. Essa investigação, ela é um pouco diferente, porque nós fomos fazer uma investigação que eu não perfei. E aí, essa parente dela, né? Pediu para a gente vir até aqui, porque nós estávamos perto. E a avó dela desencarnou aqui, né? Aqui é uma antiga fazenda que tinha uma sede, uma casa aqui perto. e hoje ela continuou sendo. Só que ela está cheia de gado. Essa sede foi derrubada. Como vocês podem ver, né? Aqui tem um pé de manga enorme. E tem mais que dá para... Vovô, dá para mostrar lá, né? Vê se consegue. É, tem um lá em cima, dentro da mata, né? Ela tem mais três pés enormes de manga. Mas ela falou para mim que a avó dela sentava aqui, né? Ficava aqui fazendo concheio. E ela desencarnou aqui. E ela tem muita vontade, né? Que a gente fizesse essas comunicações. E que ela sonha muito com a avó dela. Ela falou para mim que sonha muito com a avó dela pedindo ajuda, pedindo socorro. E ela já é uma pessoa de idade. Então, isso aqui aconteceu, tem bastante, né? Tem muito tempo que aconteceu isso. Dá para vocês verem porque essa sede aqui hoje não é mais sede. Ela está totalmente cheia de gado. Não é que está abandonada, não. Está cheia de gado por aqui, né? Eu vi muito raça e tem gado por aqui. Ela está cercada. Mas a sede hoje é em outro lugar, em outro lado da fazenda que fica perto de uma estrada. Perto da BR, né? Não é rodagem. Aqui eles chamam rodagem. Perto da rodagem. Então, nós vamos ligar o K2. Vamos ver se tem presença, né? Se tiver presença de espírito, nós vamos fazer o Spirit Box. E... Olha aqui, está bem. tem presença. Não sabe. Mas eu fico imaginando quantos anos tem isso aqui, viu? Muitos anos mesmo. Ela disse que não sabe do que a avó dela desencarnou. Ela disse que a mãe dela conta que ela sentava aqui numa cadeira de balanço e acabou desencarnando aqui nessa cadeira. E debaixo desse pé de manga. e a avó dela, gente, foi enterrada aqui. Naquela época, aqui nesse lugar, eles costumavam muito enterrar as pessoas que faleciam na própria fazenda. E ela foi enterrada aqui. Ela estava mostrando. Acho que foi ali, né? Entre meio esses pés de manga. E ela coloca a flor aqui, coloca a vela. A mãe dela também já desencarnou. Mas nós vamos ligar os aparelhos, né? Vamos fazer a investigação. Vamos ver o que aconteceu. se ela está procurando de ajuda. Por isso que ela procura a neta. Então, nós vamos fazer a investigação. Vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer... Não, não precisa. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Peço o espírito que tocou no K2 para que se manifeste. Peço a presença. Sim? Quantos espíritos temos aqui? Eu? Só eu? Poderia falar seu nome para nós? Chica? É isso? Chica? Não seria Francisca, não? Não, não. É? Francisca? Chamavam a senhora de Chica? É isso? A senhora desencarnou aqui? Foi? A senhora lembra qual foi o motivo? Você levou o desencarno da senhora? A senhora teve um infarto aqui? A senhora lembra em que ano que foi? 1919, né? 1919, né? Foi isso que ela falou. Bastante tempo. Sim. Sim? Tem bastante tempo que a senhora desencarnou, né? Para a senhora não parece tanto tempo assim. Ela está dizendo que para ela não parece tanto tempo assim. E a senhora está parecendo para a neta da senhora? Ela diz que ela está parecendo para a neta dela, que é a primeira neta dela. É, a senhora amarra muito ela. Sim. Ela nasceu em que ano? Nasceu em que ano? 70? 70? A neta dela não... Qual que era o mês? Mês de maio? Era mês dos festejos? Aqui tinha muito festejo? Festejo do Divino Espírito Santo. Ela disse que a neta dela nasceu na época do festejo do Divino Espírito Santo. Foi um presente? Foi um presente? A neta dela foi um presente de Deus. Por isso que ela... A senhora acompanha a sua neta? Sim. Então a senhora não conheceu a sua primeira neta, é isso? Ela não conheceu a primeira neta. Ela está se atrapalhando com as datas? A senhora não sabe fazer contas? Não, não tem nada não, a gente não está ligando por essas contas. Nós viemos para ajudar a senhora, para encaminhar a senhora. Ela nasceu agora no mês de São João? Não, está bom. A senhora não precisa falar as datas, não. Ela não está se atrapalhando, não está conseguindo fazer as contas. O importante é que a senhora viveu aqui, desencarnou e não subiu. Não é isso, dona Chica? Isso que é importante é encaminhar a senhora. Não precisa se preocupar com as datas. Ah, vocês lembram das datas pelo São João? Sim. Guia do Guizinho. Guia do Guizinho. É, a senhora não tinha escolaridade? Ela está falando que não tinha escolaridade. É uma pessoa humilde. A senhora teve quantos filhos? Treze filhos? Ah, dois faleceram quando eram pequenos. Dois faleceram quando eram pequenos. A senhora está falando. Ela ficou com 11. Não precisa se ela lembrar. Ela está falando que não lembra as datas. Está bastante perdida. Nós estamos em 2023. Já tem muitos anos mesmo. Já tem muitos anos, né? Mas é importante que nós vamos encaminhar a senhora. Para a senhora deixar esse lugar, não aparecer mais para a neta, né? Deixar a neta tranquila. A senhora tem algum pedido para fazer? Não. Ah, ela disse que tem um pedido para a neta. Para que ela faça... Epa, ela quer tirar os restos mortais dela daí. É isso? Ah, e leva para perto do esposo da senhora? É, nós vamos falar para ela. Nosso mentor está aqui. A senhora aceita ser encaminhada? Sim. E a senhora segue para a luz. É, a senhora segue para a luz com o nosso mentor. Deixa esse lugar. E fica, não volta mais. Né, mentor? É, a senhora sofreu muito aqui, né? Ela está falando que já sofreu muito. E é em vida também. É, aqui era muito difícil. Não passava nem carro naquela época. Vocês veem a cavalo? É? Socava o arroz no pilão aí. Não está lembrando que socava o arroz. É, hoje não é mais tão difícil igual aquele tempo, né? Igual eu falei, nós estamos em 2023. Ah, entendi. Muita coisa mudou por aqui. Mas a senhora está pronta para ser encaminhada? Sim. A senhora está entendendo direitinho? Está vendo o nosso mentor? Sim. Sim. É lindo, é? É lindo. É? Obrigada, senhora. Então a senhora segue para a luz com o mentor. Ele vai guiar a senhora. Sim. Sim, senhora vai? Aí a senhora fica. Fica no tratamento. Deus abençoe a senhora. Isso. Glória a Deus. Ela está me agradecendo. E a senhora vai com... Vai, vai com Deus. Vai com Deus. E o mentor vai guiar a senhora. Tudo bom? Tudo certo, mentor? Já podemos encaminhar? Sim. Sim. Então vamos encaminhar a ele. Vamos orar, vamos encaminhar a nossa irmã para que ela encontre a paz, para que ela encontre a luz. Um espírito que desencarnou há muito tempo. Estava bastante confusa, escondata, mas isso é muito normal. Um espírito que está com muito tempo que desencarnou. E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando de oração, né? Nós daqui, vocês da casa de vocês. Junto formamos uma grande corrente de oração. Oramos. Oramos. Minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração. E aí, vocês da casa de Deus. E aí, vocês da casa de Deus. E aí, vocês da casa de Deus. E aí, vocês da casa de Deus.